Boa noite gente de princesa, boa noite pra você que está assistindo esse vídeo aqui agora Esse é o São João de Princesa 2017 que acontece aqui em Princesa Belo Hoje dia 21 aqui na Praça da Saúde Estamos aqui com a nossa amiga Nenê Que está fazendo o papel de homem Está fazendo o papel de homem e daqui a pouquinho vai se apresentar aqui na quadrilha E a gente vai fazer umas perguntas sobre o São João aqui da Academia da Saúde Nenê, o que é que você acha, você que faz parte da Academia Está nesse evento aqui, a Academia da Saúde está realizando o São João também com vocês Está sendo maravilhoso, é uma experiência inesquecível Eu nunca me vi vestirinho, mas é a primeira vez E eu sou Nenão, viu minha gente É isso aí gente, então tem mais alguém aqui que quer